Estava falando em 54, e o senhor tinha feito referência até todos os episódios, tal de 54, das manuações populares em São Paulo após os acontecimentos do Instituto. A sua vida política ali é em 54. Em 54 tem as eleições, o Jani eleito governador do Estado, depois da breve passagem pela Prefeitura. Como é que o senhor avalia aquele período da sua participação e do próprio, já do Partido Democrata Cristão, já no governo Jânio Quadros? Olha, eu tinha 24 anos, de modo que eu era muito menino, eu estava saindo da faculdade, eu era do Partido Democrata Cristão, como eu lhe contei, porque meu pai era um dos dirigentes, contei até a história brevíssima da sua vigorosa participação política, logo escanteada pelo montouro com muita prudência. E, de modo que eu tinha uma participação, estava prestando concurso para promotor público. E, logo em seguida, depois do agosto, tal, veio o concurso, eu passei no concurso e fui para Sertãozinho ser promotor público. Aí, em 55, no começo, não sei se foi no começo, não, acho que foi no meio, houve o golpe do lote. Sim. E no golpe do lote, criou-se, o Jânio estava metido até o pescoço. Sim. Eu tenho prova disso. E é a prova muito curiosa, que eu vou contar. O Jânio metido até o pescoço, o lote deu o golpe e o secretário da Segurança era um general chamado Honorato Pradel, o secretário da Segurança do Jânio. E o lote requisitou, defenestrou ele em 24 horas. Aí veio uma história, um grito, uma coisa, de que ia ter um interventor em São Paulo. Aí baixou lá em casa o time do meu pai, o Joaquim Fernando Paz de Barros, que era líder do governo, o Pereira Lima, que era secretário, não sei do que, o Cavalho Pinto, que era secretário, foi tudo lá. João, você tem que assumir. Você tem que assumir porque é preciso um sujeito que seja duro, que seja capaz de conversar com esses militares. 32, né? E que tenha um trânsito no judiciário. Você tem, para eventualmente alguma coisa e tal. O papai não estava muito querendo, porque o papai já tinha tido um entreveiro com o Jânio forte, na comissão do quarto centenário, em que o Jânio disse, isso aqui é o fundo do poço. O papai mandou uma carta mal criada e demitiu-se da comissão. Mas o papai disse, bom, São Paulo, 32, ninguém entra aqui e tal. Aceitou. Aceitou, mandou me chamar. Então eu vim para o gabinete dele. Eu fiquei no gabinete dele e aí eu acompanhei todo esse processo. Por que eu sei? Porque o carro que foi me buscar em casa era um carro muito velho. E o senhor disse, olha, doutor, a gente está pondo esse carro porque o seu mesmo está consertando. Porque ontem lá em Caçapava, na volta do governador, foi muito corrido, ele deu uma derrapada e bateu no lateral, está consertando a lateral. Então logo uns três dias depois veio o carro, que era meu mesmo e tal, que era para me servir. Então eu fiquei sabendo que o Jânio estava em Caçapava. Eu especolei um pouco, o motorista disse, mas como é isso? Vocês estavam em Caçapava, não, a gente foi ontem e tal, lá no quartel. Mas depois o doutor Jânio resolveu voltar correndo de madrugada e viemos todo mundo e nisso bateu. Então o Jânio estava até aqui no golpe da UDN. E aí o papai assumiu aquela tensão, chegou o tal interventor. Chegou o tal interventor e o papai foi lá falar com ele. Nós ficamos todos de alerta, uma coisa para ver o que é que aconteceu. Você voltou animadíssimo, o general igualzinho a ele. Por que disse com ele? Ah, doutor Sampaio, o senhor é a pessoa ideal para ficar aqui. Faz o seguinte, o senhor faz tudo aí. E se precisar, o senhor me chama e eu toma a tropa. Aí o papai voltou animaderno. Olha, não tem problema nenhum aqui com esse cara. E eu não sei quem era esse general, não me lembro o nome dele. Mas o fato concreto é que o papai ficou. Então eu acompanhei o meu pai. Meu pai era curioso porque ele era uma mente interessada em política, mas ele era um zero à esquerda. Ele não tinha o raciocínio da política. Ele era um jurista. Ele era legal ou não é legal? Então eu estava muito dentro. Eu apertei muito. O Eugênio disse uma vez para o meu pai o seguinte. Olha, doutor Sampaio, porque eles se tratavam com muita... Eu procuro acertar no atacado. No varejo a gente erra, mas a gente conserta. O meu negócio é no atacado. E com isso ele fazia barbaridades, né? Porque no varejo... Olha, eu acho... Você está me perguntando a minha opinião sobre o governo Jânio. O governo Jânio era curioso. Ele fazia política com o submundo da política. Mas fazia administração com o melhor que tinha em São Paulo. Era curioso. Ele tinha o time dele do palácio. Aí eram aqueles acordos, aquelas coisas que ele nem sabia o que era. Aquela demagogia violenta. Entendeu? Mas, na educação, era o Pereira Lima. Na fazenda do Cavalo Pinto, ele não punha a mão. O Cavalo Pinto comandava aquilo inteiro. No papai, nem pensar de pôr a mão. Entendeu? Ele é curioso. Ele tinha uma... Uma atitude... Candidato, apresentado em pública. Ele governou aqui para fazer campanha. Ele tinha um tino para a administração grande. Mas, doutor Plínio, a administração, a perspectiva do Jânio era a partidária? Não. Não, porque quando ele colocou alguns democratas cristãos, inclusive o pai do senhor, na Secretaria da Justiça, era uma tentativa de aproximação com o partido, né? O partido democrata cristão. Com o meu pai, não. Ele fez isso quando pôs o Queiroz. Mas o pai do senhor foi secretário da Segurança. É, mas o meu pai entrou por ser o João Batista. Entendeu? Por ser quem o meu pai era. Porque o meu pai não tinha nada de político, mais nada. Ele nem sabia direito quem era. O PDC para ele era o Queiroz, o Montoro, entendeu? Gente cristão. Ele não tinha a menor ideia. Não fez a menor política lá dentro. nenhuma de nomear, de coisa. Não. Mas eu estou me referindo à perspectiva do Jânio. O Jânio... Ele não... Justamente, ele tem... Ele, de 47 até 54, ele está no Partido Democrata Cristão. Que no final foi o partido ao qual mais tempo ele militou. Mas ele, em 54, ele já estava contra o... Em 54, o Partido Democrata Cristão apoiou o Prestes Maia. O Prestes Maia. Mas até 54, o Jânio ainda está. Isso. Agora, em 55... A partir de 54, que houve efetivamente, ele foi expulso. Depois a expulsão não funcionou. Aí depois ele sai deliberadamente. Aí, em 55, ele nomeou meu pai por causa desse... Não foi por política. Ele vai fazer um acordo com o PDC na hora que ele põe o Cavalho Pinto de candidato. Quando ele decide que o Cavalho Pinto vai ser o candidato, aí o Cavalho Pinto era mais ligado à turma do PDC. Entendeu? Então, ele foi... E aí entrou o Queiroz Filho. O Queiroz Filho é, de fato, um entendimento com o PDC. Mas tudo para disputar a presidência da República. Como secretário da Justiça, né? Como secretário da Justiça. Exatamente isso. E... Então, ele... Até aí, o nosso negócio lá não tinha nada de PDC. Nada. Eu estava no gabinete, não tinha instrução para fazer nada em favor de PDC, coisa nenhuma. Entendeu? E... Fica no gabinete até quando? Eu fiquei até o papai sair. E aí, porque o papai detestou aquilo. Mas detestou. Mas sabe o que é detestar? É, detestava. Porque o papai não era um homem disso. Porque ele não podia ver jornalista. Mas agora, assim, mas nem no político ele não podia ver jornalista. Então, ele tinha de cafajestinho me perguntou isso. Não, meu pai, mas é calma. Entendeu? Impitulante. Eu falei, calma, papai. Entendeu? Porque o meu pai era um homem muito do judiciário. Era um homem... Então, ele, quando deu um jeito lá que acertou, disse o Jânio, olha aqui, eu tenho uma vaga no tribunal, eu vou ser indicado e eu queria ser nomeado para o tribunal e deixo o senhor à vontade. E o Jânio fez aquela fita, que não queria, que não queria. Mas o papai insistiu e disse, então, quem você indica, João? Doutor João. Aí o papai indicou lá o delegado-geral e ele nomeou. Então, não tinha maior... E o papai foi para o tribunal. Aí eu voltei para o Ministério Público. Aí eu fui para Pindamonhangaba como promotor de justiça. E fiquei em Pindamonhangaba até o Carvalho Pinto passar lá como secretário da Fazenda. Aí tal, tal, tal. Daí ele me chamou de lado e disse, olha, eu vou ser candidato e eu quero você em São Paulo comigo. Então, você... Já falei com o Queiroz, quando eu lançar candidato, você vai para o gabinete dele. Então, vai se preparando aí, cuidando de coisa, família e tal, porque você vai para lá. Eu sabia que eu ia. Sim. E aí foi... O Jânio queria compor o seguinte, o PDC para ficar livre. Porque era um partidinho pequenininho e ele comandava. E a UDN para ter voto. Então, ele acertou com as duas coisas. A UDN era o Zé Bonifácio. E o PDC era o Queiroz, que era colega de turma dele. Um ano depois da turma do meu pai. Meu pai é 30, ele é 31, o Carvalho Pinto. E o Queiroz também. Então, o senhor volta para São Paulo em 58. Em 57, né? 57, porque ele assume em 58. Não, ele assume em 59. Então, é 58. Voltei em 58. Eu fiquei de 50... Eu acho que o papai deixou aquilo em 56 ou 57. Eu fiquei um ano e pouco em Pindamonhangaba. E aí vim para São Paulo. A família do Carvalho Pinto é de Pindamonhangaba. Ele é ligado a Guaratinguetá. A Rodrigues Alves. Exato. Ele é descendente do Rodrigues Alves, que ficou na terra. Porque o conselheiro foi para a política. E o irmão ficou na terra, que era o homem rico, que era quem tinha as fazendas e tudo. Então, pelo lado do pai, ele é Rodrigues Alves. Da mãe, perdão. Da dona Virgília Rodrigues Alves. E depois o pai é Carvalho Pinto. Perfeito. Então, na campanha de 58, como é que foi a sua integração à campanha de 58? Aí, eu vim para o gabinete. E a ideia era montar um negócio para o PDC. O que comandava ali o grupo era o Chopin Tavares de Lima. Então, o Chopin chegou e disse, olha, vamos fazer assim para a gente fazer deputados e tal, tal, tal. Bom, nesse ínterim, o Queiroz deixou o gabinete para o Horta, Oscar Pedro Osor, que era colega de turma do meu pai. Aí, o Horta me chamou lá e disse, olha, você fica aí à vontade, faz o que você quiser, porque eu estou herdando você e você tem plena autonomia aqui no gabinete e tal. Isso, naquele tempo, era absolutamente normal, né? Ninguém, nepotismo, essas coisas, ninguém falava. Aquilo não existia. A coisa era patrimonialista. Tranquila. É, eu nunca tive escrúpulo de consciência nenhum. O livro era normal. Bom, aí, um dia o Cavalho Pinto foi lá falar com o Horta. Na saída, ele me viu e disse, o que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui, ajudando a sua campanha e tal, pelo lado do PDC, etc. Disse, não, não, olha aqui, você tem coisa para fazer agora? Eu disse, não, então vem comigo, que eu vou para o Ministério da Fazenda aqui e eu tenho umas coisas lá, você vai me ajudar. Eu saí com ele. Atravessamos ali, atravessamos ali a Praça da Sé, entramos na Secretaria da Fazenda, ele era o secretário ainda, ainda era o secretário. Estava armando. Aí, eu subi lá para o andar dele, nunca mais voltei para a secretaria, já fiquei lá. Aí disse, José Fino, arruma uma sala para o Plínio aí. Aí eu já fiquei com ele. Aí ele disse para mim assim, olha, como era o nome daquele jornalista que era do Jânio, que foi deputado? O Afrânio de Oliveira, o Afrânio está querendo fazer uma primeira experimentação aí, Plínio, em Monte Alto. Você, então, vai comigo. Eu falei, tá bom, vamos. Aí fomos num Beaver, que era um avião canadense que tinha um motor só, mas um bruto de um motor. Era um monomotor. Fomos o Afrânio, o Cavalho Pinto, eu e o piloto. E fomos lá para Monte Alto, entendeu? Aí sentamos lá de noite num barzinho com o pessoal do Jânio lá da cidade. Era uma meia quermesse, não sei o quê. O Cavalho Pinto, inibidê, inibidê. Entendeu? E aí comecei a ajudar na campanha. Eu era uma espécie de secretário particular dele. Entendeu? Ele chamou e falou assim, eu preciso de uma pessoa aqui, das minhas relações. Entendeu? Você vai cuidar da coisa de... Com a Yolanda, com o dinheiro, com esse jornalista. Com esse jornalista, enfim. Esse jornalista, você cuida disso. E aí eu fui ficando do lado dele. Entendeu? E deles todos eu sou mais político, porque eles não eram de nada. E ele, meu pai, péssimos. E eles, quando desciam na cidade, eles dizem, fica do meu lado. Fica do meu lado. Quem é aquele? Quem é aquele prefeito? Aquele prefeito. Chama Chiquinho. A mulher dele, a mulher dele, a dona, foi naquela que recebeu o nome de Yolanda. Falei, ah, como está a senhora? Yolanda manda lembranças. Eu fazia disso até o seguinte. Chegou um chefe na minha sala chorando. Mas que é isso, prefeito? Não, queria acabar comigo. Mas por que quer acabar com você, fulano? Ele disse, pois distribuíram os pintinhos do Cavalho Pinto, tudo para o meu adversário. Não, espera aí. E lá dentro traziam uma caixa de pintinho para ele. Então, as minhas atribuições eram chamadas variadas. Com uma vassourinha debaixo de uma das asas. É, o pintinho com a vassourinha. Porque a gente jogava assim, do palanque. Até perigoso, porque aquilo tinha um negócio de furar lá. Mas a garotada, as pessoas, as pessoas, loucas. Então, eu tinha atribuições variadas. Eu cuidava do hotel onde é que o Cavalho Pinto vai ficar, na casa de quem. Entendeu? Porque era uma disputa para que ele ficasse em uma casa de internal. Não, aqui vai ser o seguinte. Se não tem, ele fica em tal lugar. Eu que decidia, porque às vezes era comprometedor. Eu que mandava ver. Entendeu? Eu chamava o secretário de segurança, veja esse cidadão aí. Porque era complicado o Cavalho Pinto dormir na cara processada. Não era possível. Então, eu cuidava disso. Entendeu? Cuidava dos jornalistas. Cuidava do avião. Quem entrava no avião era um poder. Nossa! Um poder fantástico. Fantástico. Porque tinha tantos lugares. Nós alugamos um avião da Cruzeiro. A Cruzeiro era uma companhia subsidiária da Vare. Da Vare. E tinha um comandante que ficou, nossa amiga, que nem um táxi. Fulano, vamos para a Tau Cidade. Levantava o... Entendeu? Era um DC-3, aquele que ficava assim. Era um DC-3. E eu que punho o pessoal dele. Então, tinha aquele bom, feliz, gentil, escolhido. Ficou muito critério. Cuidei muito do Cavalho Pinto. Eu cuidava do interesse. Mas cheguei a pôr gente fora do avião. O senhor não está. Por favor, sai. O Cavalho Pinto fingia que não vinha, não. O senhor para fora. Eu não dizia desse jeito. Mas, o senhor, por favor, não tem lugar. Não, não tem lugar. Aqui já está feito. Como é que foi essa campanha de 58? Afinal, foi uma campanha muito disputada. Uma briga do Jânio com o Cavalho Pinto. Nossa, mano. O Jânio pintou e bordou. Sabe? Tudo que ele podia fazer. Para dizer que era ele. Que ele é que mandava. Que ele é que tinha a força. Que ele... Mas foi terrível. O Cavalho Pinto é um homem extremamente ansioso. Olha, ele sofreu para burro. Sofreu para burro. Porque a campanha estava na mão do Jânio mesmo. Ele é que era o sucesso total. Eu tive vários entreviros com o Jânio nessa ocasião. A tal ponto que eu fui expulso do carro. Porque no carro ia o Cavalho Pinto, o Jânio e eu. E eu, motorista. E num comício lá, o Jânio não chegava. E o Cavalho Pinto então esperando para ele falar. E tal e coisa. Aí, o rapazinho que cuidava do alto-falante lá, era do Jânio. Então, eu disse. Mas, senhor, está demorando muito. Tem outra cidade. Você põe o Cavalho Pinto para falar. Não, não posso. O Dr. Jânio mandou esperar ele. Aí, chegou numa hora. Eu falei assim. Você anuncia ele agora. Porque ele vai falar agora. Aí, o cara. Só olha o Dr. Jânio do Cavalho. Eu falava assim. Tudo bem. O Rans não é seu, é meu. E ele pôs o Cavalho Pinto. Quando o Cavalho Pinto estava no meio da conversa do Cavalho Pinto. Era ruim para falar demais. Ele entra o Jânio pelo meio da multidão. Pelo meio da multidão. Aí, para. Como é que você pode? O multidão carrega ele no nosso lado. O Cavalho Pinto fica com a mãozinha no alto-falante lá. Está chegando o governador. Aí, para. Daí, o rapaz diz. Foi lá. Voltou. O Jânio está bravo com você. Ele vai te passar um peito. Diga para ele não fazer isso. Diga para ele não fazer isso. Entendeu? Ele não tem idoneidade física para fazer isso. E eu acho que falaram para o Jânio. Porque o fato concreto é que o Cavalho Pinto na volta virou para mim. Plínio, talvez seja o caso. Porque o Jânio é muito complicado, não é Plínio? Você vai no carro meu ali atrás. Ele foi no carro dele. Então, eu tinha uma relação muito conflitiva com o Jânio. Porque o Jânio era um prepotente. Era um prepotente. Entendeu? Era ele. Umas coisas terríveis. Fomos numa cidadinha. Chegamos lá na casa do prefeito. Todo mundo naquele tempo era maionese. Maionese em Martinópolis. Saiu da geladeira e já começa. Cheguei lá, estava com uns dez mulheres de prefeito lá. Ah, o professor Cavalho Pinto e tal. E a maionese na mesa. A maionese e os cabelos das mulheres. Aí, rapaz, o Jânio não chega, o Jânio não chega, o Jânio não chega. A maionese foi derrubida e o cabelinho das mulheres foi caindo. Ai, coitado. Mas aí ele chegava. Como se não houvesse nada. Quer dizer, atrapalhava toda a programação. Coitado do Cavalho Pinto correndo atrás, um atrás do outro. De modo que foi uma relação conflitiva mesmo. Não foi uma relação. Entendeu? E eles, o cidadão que dava os pelotaços era o aqui. Quem assumiu porque queria. Também não foi um tonto, ninguém faz. Aqui precisa um que põe esse cara no lugar. Ele e o timinho dele. O Zafrã de Oliveira. Não, senhor. Aqui não é assim. Então, tinha muito atrito. Não tinha nada de ideológico. Ali era uma conquista do poder por um grupo, por um grupo, conservador e tal, mas não tinha nenhuma linha conservadora, não tinha nenhuma coisa ideológica de defender. Não, era a moralidade, a competência. Doutor Plinio, não tinha nada que o distinguia, por exemplo, do ademarismo? Tinha. A correção. Era muito mais correta. A mística, o falado, era a correção. Não, mas era a mística ou havia uma correção de fato? No caso específico do Jânio, Bernardo. Olha, nós não conseguimos pegar nada. Nós não vimos nada. Ou, pelo menos, como não era a minha área também, eu não pus a mão nisso aí. Sempre se falava alguma coisinha, tal, coisa, caixinha, não sei o quê, mas nunca se... E não teve um escândalo feio, não teve mesmo. Não teve. Agora, o Carvalho Pinto tinha uma preocupação nacionalista real. Carvalho Pinto tinha uma briga histórica com a Light. Porque o Carvalho Pinto começou a vida dele como advogado da Prefeitura de São Paulo no tempo do Maia. E ele teve um arranca-rabo com a Light. Porque a Light não cumpria os contratos. Por isso, simplesmente, fazia o que queria. E o Carvalho Pinto, entendeu? E ali tinha um grupo muito bom, que era o Meirelles Teixeira, o Carvalho Pinto, o Portugal Oveia. Era um ambiente muito correto. Muito correto. E muito... Entendeu? Ali é tudo 32. Tudo 32. Olha, é a plutocracia empobrecida de São Paulo. Mas que continuava a plutocracia. Na cabeça, era a plutocracia total. Alô? O... Esse time era... Nossa, mas isso era... Não, era outro padrão ético. Por exemplo, você não dava carro oficial para coisa particular. De jeito nenhum. Minha mulher nunca andou no carro. Só andava quando estava empiroquetada toda, engonegada, para ir em coisa oficial. Aí era oficial. Não ia sentar lá atrás. Era nunca, nenhum deles, nenhum Carvalho Pinto, nada. Então, você falou em ideologias... Na campanha, o Carvalho Pinto ia para o coiso, tudo com o carro. Daí deles. Um escrúpulo danado. A Lia estava noiva do Antônio Luiz. Para casar 20 dias adiante, ou 30 dias adiante. Fomos para Guaratinguetá. Na volta, ele chegou para mim e disse, Plínio, deixa eu fazer um pedido para você. O Antônio Luiz veio com o carro dele e vai voltar com a Lia. Eu acho que fica mal. Eles não são casados ainda. Vão casar. Ele falou assim, com o velho Lange. Ele era amicíssimo com o velho Lange. Casamento super desejado até hoje. Está ótimo. Pois eu vim no carro de Chaperon. Pode acontecer um acidente. Fica aqueles dois moços. No carro sem estar casado. É impressionante. É impressionante. E eu vim no carro. Dama de companhia. Se eu lhe perguntar uma coisa, justamente nesse período, então, em chegada a 58, para ter colocado a questão, falar da questão ideológica, a sua formação, quer dizer, após a já visita do Padre Hebreu, aqueles episódios que nós conversamos da última vez, chegando a 58, sua visão de mundo ali, qual que é? Aí é o seguinte, eu entrei no governo. Entrei no governo. O Cavale Pinto, quando faltava duas semanas para o fim da campanha, ele tinha as projeções todas. Ele disse, Plínio, eu vou ganhar a eleição. Pelo que está aqui, etc., dificilmente eu perco. Então, vamos fazer o seguinte, você pode sair da campanha e começa a montar o governo. Então, você tem os amigos do Lebré, esse pessoal seu, você conhece essa turma toda? Eu falei, conheço, é a minha geração. E se tu começa a pensar, porque eu gostaria de fazer uma coisa mais planejada. Porque o negócio do Jânio aqui é tudo, cada um, entendeu? Conforme a cabeça dele e tal. Eu acho que está na hora da gente planejar o governo. Então, você passa e já montou um lugar para eu ficar, entendeu? Alugamos lá um prédio e tal. Um andar num prédio, ali na Rego Freitas. E eu já comecei a procurar gente para fazer o plano. Já reuni a minha turma da Juque. Já reuni o pessoal do Lebré. E montamos uma equipe para começar a preparar os planos. Já tinha coisa muito amadurecida, porque havia dois planos que o Garcês fez. O Garcês foi uma figura muito boa, um grande governador. O Garcês fez o plano rodoviário do estado de São Paulo, próximo desse tamanho, monstro. E o plano de eletrificação. Então, você tinha energia e transporte resolvido. Então, para nós foi muito mais planejar a educação, planejar a saúde e fazer o estudo financeiro. Quer dizer, qual era a arrecadação possível, porque era mais simples do que hoje. Porque era o Imposto de Vendas e Consignações. Ele era função da inflação, função da participação de São Paulo no PIB. Então, era uma coisa que dava para calcular. E a Fazenda tinha um pessoal excelente para fazer isso e tal. Então, eu já comecei a cuidar disso aí. Compreende? Aí, entramos no governo. Entramos no governo, um democrata cristão. E aí é que eu fui... Porque é muito curioso como é que... Eu sou um homem que mudei muito devagar. Muito devagar. Porque também ninguém é herdeiro dessa plutocracia à toa, né? Não é fácil. Não é fácil isso aí. Entende? Então, eu também... A minha fé religiosa me levava para a esquerda, mas, por outro lado, tinha o cuidado. Entendeu? O comunismo era muito perigoso. Então, vinha para lá e vinha para cá. Será que era um ambiente também pré-Concílio Vaticano II? Pré-Concílio Vaticano II. É, era pré-Concílio Vaticano II. Embora eu fosse da ponta da igreja, da ponta esquerda da igreja, ainda era muito recuado. Era muito recuado. Foi o João XXIII que abriu as portas e nós fomos. Mas daí eu comecei, entendeu? Eu comecei seriamente a ver o embate dos interesses do capital estrangeiro na questão da energia elétrica. Eu comecei a... Porque nós queríamos... Eu queria fazer obras, porque eu entendi que bom governo fazia muita coisa. Era para fazer obra doirada. Então, eu tinha um grupo muito forte de engenheiros da Juque que foram para o campo hidrelétrico. E eles foram para conversar comigo. Você imagina o entusiasmo deles, um moço da turma deles, num lugar desse. E o Cavale Pinto nomeia coordenador do plano. Ele disse assim, na Casa Civil é assim, tudo que é o orçamento do ano é o Portugal governo. Tudo que é de manutenção pessoal, tudo. Agora, tudo que é obra é o plenio. Ele era muito sistemático. E ele era ali. Ninguém, não entrava uma obra fora daqui. Eu também não conseguia emplacar nada no gasto corrente se eu não falasse com o Portugal. Porque era só com o Portugal que ele despachava. O que dava uma segurança enorme para a gente. Você percebe? Você estava tranquilo ali. Então, eu comecei a cuidar de obras. Os engenheiros me entusiasmaram com a questão da eletricidade. E com a questão de Urupupungá. E quando eu quis fazer Urupupungá, vou colocar no plano de ação, eu notei os engenheiros brecando. Bricando, não pode, não está pronto, não sei o que. E os engenheirinhos dizendo, como que não está pronto? Isso é a light. Aí eu fui no governador. As pessoas disseram, ele disse, é a light. Ele disse, são terríveis. Aí eu chamei esse engenheirinho, que é hoje um cobrão, Zé Gelásio da Rocha, foi diretor da Itaipu, só isso. Entendeu? E chamei o Gelásio e disse, Gelásio, nós vamos fazer esse troço. E faz o seguinte, eu posso requisitar todos os processos, os cálculos que tenham tudo aqui, você desenvolve isso aqui no palácio. Não precisa contar para ninguém, faz aqui. Arruma uma sala para você, faz aqui. E requisitei. E ele preparou, preparou tudo. Então, eu fui vendo o imperialismo. Entendeu? Fui vendo e fui me irritando, terrivelmente. Fui ficando. E aí eu fui indo devagarinho para a esquerda. Porque nesse processo, por exemplo, eu queria conhecer o assunto. Eu falei, não, preciso conhecer. Aí disseram, olha, quem entende disso aqui é um comunista. Chama-se Catulo Branco. Eu falei, chama esse senhor. Chamou o senhor Catulo Branco. E eu fiquei encantado com o cara. O cara conhecia a eletricidade de ponta a ponta. Contou tudo. Por que a Light não queria? Como é que o Billings fez a coisa? Como é que ele conseguiu a concessão? Tudo. Então, foi muito desvendando o nacionalismo. E aí eu me aproximei muito do pessoal de esquerda. Almino Afonso. Zé Gregório, naquele tempo era esquerdo. Zé Gregório. Fernando Gasparian. Era a única chamada burguesia nacional. E assim eu fui me aproximando desse pessoal. E, por outro lado, me aproximando também, no ponto de vista popular, do pessoal do Mário Carvalho de Jesus, que tinha uma frente nacional do trabalho, que brigava contra o Abdala. Então, aí a relação capital-trabalho, eu peguei por aí. E a relação capital-imperialismo, eu peguei por outro lado. E fui indo para a esquerda. Fui indo para a esquerda. Entendeu? A tal ponto que o cavalo de vinte me chamou lá e disse assim, olha, esse seu amigo aí, esse Fidel Castro, está aí em cima. Aí no avião. E me chamaram lá do Itamaraqui. Então, faz o seguinte, você que gosta dessa gente, vai lá. Vai lá receber e leva o delegado pelo seguinte, porque eu não quero que aconteça nada com esse cara aqui. Então, você vem aí, bota ele no hotel em excesso, porque eu não vou receber em coisa oficial. Onde o cara vem nem avisa, isso não é possível e tal. Aí fui eu lá. Fui lá e eu recebeu o Fidel Castro. Então, eu já era considerado um chamado esquerdinha. Mas naquele, não tinha nada. E aí que eu fui aprofundando, conhecendo mais a doutrina social da igreja, aproximando a dificuldade, porque a propriedade era de direito natural. Se é de direito natural, como é que pode ser contra a propriedade? Você percebe quais são os problemas? O senhor não tinha participado antes, juntamente com alguns membros do Partido Democrata Cristão? Não chegou a ser um movimento, mas um protesto contra o 1º de maio, dizendo que o 1º de maio era uma festividade feita pelos proprietários? É que isso está em um livro de um colega da Unesp, o senhor Chopin... Chopin Tavares de Lima. O senhor Chopin Tavares de Lima, o senhor, em 1955, vendo que, olha, o 1º de maio está se transformando em uma festividade dos proprietários, dos capitalistas. Ele diz isso em um livro dele. Mas eu não me lembro. Ele deve ter pego isso em alguma fonte, em algum jornal. É, mas... O senhor não se lembra. Não, eu tenho uma hora danada. Não, sim, claro. Tenho certeza que eu não participei disso. Não? Então ele está atribuindo que sou o senhor no livro. Eu vou até falar para ele. Eu quero até ver, eu quero até ver isso aí. Depois dá um jeito de eu dar uma... Vamos ver se a gente pega um exemplar do livro. Não, nós éramos... Eu estou com o livro aqui, depois eu mostro para o senhor. Nós éramos anticomunistas. Mas não anticomunistas, tipo o CCC. Nós achávamos que nós éramos mais revolucionários com os comunistas. Exato. Então nós estávamos querendo disputar de fazer mais bem ao povo do que eles. Era uma coisa muito... Mas nesse caso específico ele está dizendo que o senhor era favorável ao que o 1º de maio fosse uma cooperação operária. Mas eu não me lembro também disso. Eu não me lembro. A coisa mais reacionária que eu fiz nesse período foi... Eu acho que foi até antes disso. Não sei se foi antes ou depois. Foi fazer um comício na frente da catedral com o cardeal, Dom Carlos Carmelo, para defender o cardeal midzense. Da Hungria. Que era evidentemente um agente. Mas eu naquela ocasião, o cardeal ali... Não, eu estou contando para vocês, assim, caricatamente, para dizer o seguinte, era um grupo muito pouco preparado. Era uma atitude moral. A política para nós era um dever ético. O dever ético de pegar o dinheiro do povo e servir ao povo. Entendeu? Com correção. Não usar o governo. Entendeu? Não. Então, era outro... E ali que eu fui tomando uma consciência maior que o furo era mais embaixo, que o negócio era mais sério, etc. Entendeu? Sim. E aí... E essa é justamente. Eu só pergunto essa questão econômica. O Estado, o governo Carvalho Pinto, pega um momento em que há uma enorme migração, especialmente nordestinos e mineiros para São Paulo, grande crescimento econômico, pincuíno de ocelinista, indústria automobilística no ABC, a necessidade de ampliar a infraestrutura, a celuza, tudo isso. Eu vi até no interior, em São Carlos, vi umas placas lá do governo Carvalho Pinto, com o símbolo do governo Carvalho Pinto. Sabe quem desenhou, né? Não? O próprio. Ah, é? A abelhinha. A abelhinha. Eu gosto da abelhinha. Porque é um trabalho comunitário. Então, eu estava passando ali perto do antigo fórum, eu dei ele em casa, eu sento com a placa, cabelo. Então, isso, quer dizer, como é que o governo conseguiu, quer dizer, com esse grande momento de expansão econômica e, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar com milhares e milhares que chegavam ao Estado. Quer dizer, essas, ao mesmo tempo, movimento operário, greves, greve de 57, antes já teve a célebre greve de 53 também, né? Quer dizer, isso, quer dizer, como que nessa parte da ação econômica, de planejamento e tal, como é que vocês conseguiram, o senhor, especialmente, dar conta dessa questão, quer dizer, das mudanças? Olha, é muito interessante, porque São Paulo tinha o imposto de vendas e consignações. Era nosso. Esse imposto é um percentual da produção de São Paulo. Então, ele era extremamente fácil de calcular. O plano de ação é uma coisa simplérrima, simplérrima. Foi feito um cálculo na fazenda pelo pessoal que tinha anos de estudo disso. Eles projetaram o crescimento da produção em vários cenários. São Paulo vai crescer 3%, 5%, 8% ao ano. Então, eles projetavam qual era esse valor, tiravam o percentual do imposto de vendas e consignações e nós tínhamos uma projeção de tudo o que o Estado ia arrecadar nos quatro anos. Tiramos, se inflacionou, desinflacionou tudo isso através de várias alternativas. pegou a mais conservadora e falou, olha, dá para gastar 100 bilhões, 100 milhões de cruzeiros. É, cruzeiros. Cruzeiros. 100 milhões de cruzeiros em quatro anos. Então, esse dinheiro, o secretário da fazenda mandou para mim e eles podem gastar. Então, aí nós chegamos nos secretarias e dissemos, o que o senhor pretende fazer para ampliar a ação da secretaria, as atividades da secretaria nos próximos quatro anos? Coloque no primeiro, no segundo, terceiro e quarto. E aí somamos tudo isso. Incrível, deu menos que 100 bilhões. Apesar do pessoal inflacionarzinho para aquele venda eterno. Então, quando chegou, quando chegaram esses carros, e nós fizemos o estudo, e foi menos, nós voltamos às secretarias e dissemos, peça mais. Aí foi um aleluia. Aí ninguém saía do meu gabinete. Ninguém saía do meu gabinete. Era uma competência. E não tinha competência nenhuma. Os caras que não eram muito incompetentes. Então, é muito curioso, porque no primeiro ano veio um bolo. Entendeu? No primeiro ano não tinha. Era deficitário para o primeiro ano. O segundo ano, mais ou menos, equilibrava. O terceiro já era bem menos. O quarto não tinha. Eles gastavam tudo no primeiro. Quer dizer, a visão deles era de dois anos e pouco. Então, nós estendemos essa visão. Então, ficou. Olha, mas foi um sucesso incrível. Incrível. E era uma garotada. Tudo menino de 28 anos, 27 anos, 30 anos. E eu coloquei um em casa da secretaria. Uma vez, o brigadeiro Faria Lima disse assim, ô Plínio, eu brigo com você. Falei, o que é? Disseram que vai sair o Duca daqui. Se sair daqui, eu brigo com você. Eu disse, mas por que, brigadeiro, o que é isso? Não, porque ele resolve tudo aqui. Quer dizer, era um moleque, não tinha o menor pretensão de nada e servia. Então, foi um sucesso, rapaz. Entendeu? Foi uma sorte. Então, havia cada um, quer dizer, havia um representante da Casa Civil em cada secretaria. Representando o grupo de planejamento que eu coordenava. O grupo de planejamento coordenava em cada secretaria e que fazia esse elo de ligação entre essa secretaria e o plano. Então, o plano, ele foi feito com quantidades globais. Então, por exemplo, 50 escolas no primeiro ano, 50 no segundo ano, 50 no terceiro ano, 50 no quarto ano. Agora, as escolas, era a secretaria que dizia quais eram. Então, o plano criava critérios. O plano criava critérios. E eu administrava um pouco isso politicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ponte. Nós tínhamos um programa de mil pontes. Entendeu? Então, cada ano, tantas pontes. Pontes sobre rio grande, sobre rios pequenos, etc. A luta política mesmo era a pontezinha pequena. Que é para a estrada municipal. E aí que os prefeitos ficavam loucos para conseguir. As pontonas mesmo eram já muito mais no DR, era um problema de estrada. Bom, então tinha um critério. Você tinha que ter uma produção, uma produção de tanto, você tinha que ter um certo número de carros por dia na estrada e tal. Tinha um critério. Aí, veio o presidente, o prefeito de Bernardo, o Altino, um desses, lá do fundão. E fez as suas reivindicações de ponte. Através do deputado e tal, chegou a reivindicação. Manda para o grupo de planejamento, para ver os critérios. Então, os critérios foram e dava os critérios. E, para esse município, foram, acho que, oito pontes. Nossa, é porque tem muito riacho para ele. E sai muita produção. Oito para ele? Mas que maravilha. Mandei um telegrama. Governador Cavale Pinto, anuncia, tatatatatata. No dia seguinte estava o prefeito lá. Vou romper com o governo. Eu falei, como é romper o governo? Nós acabamos de mandar oito pontos para você lá, você vai romper o governo? Mas é, rapaz, tem oito pontos no bairro, tudo japonês que não vota. E do nosso lado, que receberam você o Cavalho Pinto naquele churrasco, não tem nenhuma ponte. Aí eu chamei o Mastro Bono. Eu chamei o Mastro Bono, Mastro Bono, como é que é? Dá um porquê, o critério, eu falei, Mastro Bono, como é que é o critério aqui? O critério é o seguinte, o japonês produz cereais, os outros produzem café, uma vez por ano na seca. Não tem problema de ponte. Tem problema, é, mas aí não pode, tem que dar uma ponte para eles. Eu escondi o critério aqui, quase que eu disse para aquela do Clinton, é político, idiota. Eu liguei e falei, olha, o Mastro Bono aqui, a gente tem que maneirar um pouco, maneirar um pouco. Vamos fazer o seguinte, seis para o japonês, dois para o japonês. Então, eu fazia um pouco esse, você conhece esse, porque eu precisava ter apoio na Assembleia, entendeu? Então, senão o deputado rompia, o outro rompia. Justamente, a relação do governo e sua com a Assembleia, como é que foi nesses quatro? Bom, aí foi muito engraçado, porque a Assembleia, quando viu o plano, o plano, então fez o seguinte, fez o plano, até um dia eu vou mostrar a vocês, é um quadrinho, é um quadrinho que tem um, dois, três, quatro. Cinquenta e oito, cinquenta e nove, seiscentos, seiscentos, então vem, educação, cinquenta aqui, e cada um no horizontal é uma atriz dupla, no horizontal vai vendo as verbas por ano. E nós pedimos um crédito para os quatro anos, o que quer dizer o seguinte, a Assembleia todo ano votaria o orçamento só para a parte de manutenção, para a parte de obra, o que o cavalo e pinto pusesse estava posto. Aí foi uma grita do deputado, porque eles perdiam o poder de barganha. Então, tá, e coisa, e coisa, e tinha um deputado, muito falastrão, na Assembleia, chamado Romano, não sei o que Romano. E o tal Romano era de Ribeirão Preto, onde nós estávamos com uma briga terrível, porque tinham dois candidatos do nosso lado, que é a pior situação, porque você tem que arbitrar. Os dois queriam ser prefeitos da cidade. E o Romano era do lado do Ademar, no ponto. Virou e disse assim, e vocês acham que eu vou dar um cheque em branco para o cavalo e o pinto? Vocês estão loucos! E vieram me contar, oh, Romano, não vai dar cheque em branco. Eu falei, não vai, é. Faz o seguinte, convoca todo mundo da cidade para uma reunião, porque eu vou explicar o plano. Vou explicar esse plano. Aí peguei o Diogo, peguei o Mastro Borno, peguei o doutor Mendes, pai do Paulo Mendes, do arquiteto, né? É Mendes Campos? Mendes da Rocha. Mendes da Rocha, que era catedrático da Politécnica de Portos, Canais, etc. Era um homem de grande cultura, entendeu? Para dar peso, porque o resto era tudo molecada. E fui para Ribeirão. Mandei fazer uns cartazes com o negócio do plano, etc. Reuni mais todo mundo, desde o time de futebol, bispo. Às vezes eu bispo, o bispo foi. Foi o nosso deputado, foi o tal, e o tal Romano, também convidado, prefeito, vereador, tudo de Ribeirão. Encheu. Aí, eu disse, olha, nós viemos aqui expor o plano. O plano é isso, vai ser a seguinte ideia. Aqui está com a palavra o doutor Flávio. E pá, foi lá. Aqui o doutor Mastro Borno, está na estrada, passa por aqui, passa por ali. Andando de energia. Aí, perguntas. Tal coisa está assim. Mas foi um sucesso tão imenso. Aí, eu saí, o tal Romano, porque aí vieram os discursos. O tal Romano levantou e disse, quero dizer que se o governador Cavalho e Pinto tiver um voto, será o meu. Aí, eu percebi a força da pressão popular. Aqui, nem dúvida. E foi a força da política, né? Porque o Cavalho e Pinto, ele se elegeu muito insistindo na predominância da administração sobre a política. Sobre a política. E ele disse, eu sou do outro partido, mas isso tem administração, não sei o quê. Bom, aí eu não sei por que cargas d'água. Eu não fui, isso foi uma quinta, uma quinta, uma quinta. Eu não fui para o palácio, fui para a fazenda, não sei. O fato concreto é que segunda-feira eu cheguei lá, o Cavalho e Pinto estava com um vizinho assim. Aí, disse, você vem jantar comigo. Eu acho que eu preciso falar com você. Eu disse, é bom. Eu vou expediente, em vez de eu ir para casa, eu fui jantar com ele. Aí, ele terminou o jantar e disse, vamos sentar ali, que é debaixo do meu tio. É uma fotografia grande do Rodrigues Alves. Estou contando isso para vocês, vocês viram que como era o ritual. É, não, isso é essencial. Eu falei, tem, não é, São Aleandro? Não, Rodrigo. Candidata a governador, hein? Eu falei, eu? Que isso, professor? Você está louco? Ele falou, não. Não, vieram os dois lados de, em briga em Ribeirão, vieram aqui ontem, ou sexta-feira, não sei quando. Querem você de candidato a prefeito lá. E eu disse para eles o seguinte, prefeito de Ribeirão, não. Prefeito de São Paulo. Então, eu acho o seguinte, Pri, você é moço, você nem pode ser candidato a governador. Então, vamos fazer o seguinte, aqui fica você em São Paulo e o Zé Bonifácio Coutinho na beira do governo. E se é isso, o senhor vai para a presidente, não, você sabe. Aí, vamos ver, depende, mas a gente faz uma coisa firme de São Paulo, a gente faz uma geração, a gente cria. A mística era essa, a mística era retomar São Paulo. São Paulo mesmo, sim. Com uma administração correta, nacionalista, nacionalista. defender São Paulo, defender os interesses de São Paulo, defender o interesse do Brasil. E era uma mística, e uma geração nova. E aí ele disse, então faz o seguinte, começa, deixa o interior, vai menos para o interior, vai mais para os bairros da capital, explicar o plano. Porque é um sucesso, é um sucesso. E aí eu fui, eu fui candidato a prefeito. Fui candidato a prefeito, aí eu avisei a turminha, Rubens Paiva, Fernando Gasparian, entendeu? O Almino já estava no plano federal. E Chopin, etc, etc. E aí, o velho João Sampaio torpediu a candidatura. Porque eu saí do palácio, peguei um carro, fui para o Campo de Jordão, onde a Marieta estava passando férias com os meninos. Eu disse, Marieta, o Almino falou isso. E eu vou ser candidato, então. Ah, não, a gente, não. Aí eu disse, vou descer para contar para o meu pai. Aí desci para a casa do papai. Cheguei na casa do meu pai e disse, papai, aconteceu isso. Contei a história tudo. E ele virou e disse, mas meu filho, você não pode aceitar sem falar com o Montoro. O Montoro é o chefe do seu partido. Você é de um partido. Isso, ele tem que falar? Tem, porque o Cavale Pinto pediu por guardar reserva. Não, reserva pública, mas o Montoro você tem que falar. Aí eu fui para o Cavale Pinto. Professor, papai disse que precisa fazer isso. Ele virou e disse, Ih, Plinio, vai complicar. Vai complicar, porque o Montoro não vai querer. Porque você passa na frente dele. Eu acho que você pensa um pouco. Mas aí a moral falou mais alto. O velho João Sampaio mandava para a burra. Eu peguei e fui para a casa do Montoro. O Montoro me lembra como se fosse hoje. Eu lhe chopei. Eu fui para a casa do Montoro. O Montoro, eu me lembro de nós esquentando café na cozinha do Montoro. E o Montoro dizia, mas isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu faço o seguinte, eu me lanço o candidato para fechar o PDC. E ninguém, porque aquele vereador Carvalho é capaz de querer. Não sei quem é capaz de querer. Então eu fecho para você e tal. E fechou para ele. Aí, exatamente o que o Carvalho Pinto falou, exatamente o que o doutor Sampaio não tinha a menor tosão. Daí, mas eu fiz a campanha. Comecei na periferia, etc, 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 etc. E criou uma tensão forte no partido. Entendeu? E como é que o Plínio é candidato se o Montoro é candidato? E aí ficou aquela futrica. O Plínio não é PDC. Ele é muito mais Carvalho Pinto que PDC. Aquelas coisas. E no final o Montoro viu que não dava, tirou e quis me pôr. Daí eu falei, não, agora não dá. Não dá. E fiquei, mas aí eu fui, 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 fui e o Carvalho Pinto se eneste o Jânio. O Carvalho Pinto falou, bom, então vamos acertar com ele. O Jânio mandou chamá-lo para fazer o ministério. Desceram para Bertioga na casa do Antônio Hermílio. O Antônio Hermílio tinha uma casa muito bonita lá. O Jânio, o Carvalho Pinto foi. E nós ficamos com toda a torcida aqui em São Paulo. Agora é o Plínio lançado, porque ele dava a prefeito com o Jânio e o Carvalho Pinto, é imbatível. Sim. Bom, e eu também, nossa, uma tensão, uma alegria, uma coisa. Aí volta dois dias depois o Carvalho Pinto, uma fera, uma fera. Chegou e disse, olha Plínio, o Jânio vetou a sua candidatura. O Jânio vetou, disse que você sempre o hostilizou, que você o hostiliza aqui no palácio, porque tudo que o janismo entrava, o caboclo que dava a paulada aqui era eu. Entendeu? Bom, claro, levávamos para o Jânio. Porque o Jânio queria ocupar o governo. A secretária do Carvalho Pinto era do Jânio. Não pode, tem que botar essa mulher para lá. Sim. E eu que ia dizer, a senhora agora vai trabalhar em tal lugar. E ela chorava de noite no Jânio. E assim com todo mundo que nós fomos desmontando e montando a nossa equipe, que era normal. Bom, aí o Carvalho Pinto virou e disse assim, mas eu não vou apoiar o Emílio Carlos. Ele disse que ele tem compromisso com o Emílio Carlos. E que, portanto, não, e que você o hostilizou e que a sua mulher proclamava que votou no lote. Eu falei, o que é verdade, viu? Ele é nacionalista e votou mesmo. E é melhor ele não falar isso comigo, porque tem troco. Eu não gostava do bicho. E aí ele disse, não, mas então eu vou fazer, eu vou lançar o Faria Lima, que é um homem dele. Porque eu não vou com esse Emílio Carlos. Aí eu retirei a minha candidatura e apoiamos o Faria Lima. Aí fez uma reunião no Palácio, Faria Lima candidato. E o Faria Lima me levou para um lado assim e disse, eu quero você de vice. Eu falei, não, 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 não nasci para vice. E eu vou apoiá-lo, 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 vou apoiá-lo. Nunca mais doente, mas doente de raiva, mas você não calcula a raiva dele. Ele sempre muito contido, mas você percebe que ele estava doente. Aí ele disse para mim, Plinio, você é livre, você é livre. Claro, tem um turma aí querendo lançar o Maia, então eu vou apoiar o Maia. Valeu. E aí eu fui apoiar o Maia. Depois contaram a história do Brigadeiro. Aí eu já monto o ministério dele e o Brigadeiro vai para o BNDES. Aí me contaram a história, diz que o Brigadeiro chegou, quando eu fui para o BNDES, ou o Jânio, mas eu ia para o ministério da rodagem, como é que é? Viação a obras públicas. Viação a obras públicas. Porque esse BNDES tem menos orçamento que eu tenho na Secretaria de Obras de São Paulo. Aí disse que o Jânio disse, Faria, você já viu como é que morre o Peru? Não, olha, Faria, a gente pega o Peru assim, corta a cabeça do Peru, mas o Peru não percebe que morreu, então ele dá uns passos. Mas é logo em seguida, você, com o Carvalho Pinto, depois do que você fez, você é um Peru, sem pescoço. Aí eu fiz o Maia, elegemos o Maia, e aí eu fui ser Secretário de Obras do Maia. Aliás, de Justiça do Maia. Sim. Entendeu? O Maia já era um homem bem mais à esquerda, porque a Dona Maria era comuna, era partidão, portuguesa. É? É. E a portuguesa era, eu fiz campanha com ela, era colosso. A portuguesa era formidável. Um dia nós fomos, como é que é o nome daquela Braga que era Dulce? Dulce, Dulce de Sales. A Dulce Braga foi lá, nós fomos a Sapopemba para fazer um comício, uma noite chuvosa, tinha pouca gente, e os coitados daquele povo, aquelas mulheres do povo e tal, e veio a Dulce, que era muito bonitinha, era solteira naquele tempo. Ela virou e disse assim, fala mulher paulista, fala mulher, e mexia aí, mexia. Então a Dona Maria virou para mim e disse, esta granfina de peitinho, salto de tente, isso aí não nos leva longe não. Precisa falar e o que o povo quer ouvir. Precisa falar na comida, na casa, mulher paulista. Não tem uma paulista aí? São migrantes. Tudo é do nordestino? É verdade, é uma estupidez. Mas com tudo isso ganhamos. E eu servi o Maia um certo tempo, e depois já saí para ser candidato a deputado. E na crise de 61, como é que a senhora acompanha a crise de agosto, da renúncia? A crise foi a seguinte... Já estava na prefeitura? Estava na prefeitura, sim. E foi aí que eu tive o atrito com o Maia. Porque eu pulei para o palácio. E o Maia se mandou. Não queria que ninguém da prefeitura entrasse. Ele ficou neutro no negócio. Eu estava engraxando sapato na Praça da Sé. Aí eu senti um radinho. Tata, 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 tata. Doutor, você viu que tem bolo lá no palácio? Falei, como? Em Brasília. A rádio está dando. Ele disse, liga aí então. Ele ligou. Presidente, cheio no quadro. Olha, eu não engraxei nem o outro pé. Fiquei tão nervoso. Paguei o cara, levei, entrei no... O Brasil soube da renúncia pelo rádio. Pelo rádio. Pelo rádio. Entrei e vou para o palácio. Que prece mais é esse? Eu era do governo do Cavalho Pinto. Eu era do governo do Cavalho Pinto. Aí voei para o palácio. Eu voei para o palácio. E quando eu cheguei no palácio, o Cavalho Pinto estava saindo para ir para a Condíba. Saindo. Aí ele me chamou de lado e disse, o Plínio, para mim ele está armando alguma. Isso tem cheiro de golpe. Cheiro de golpe. E porque nós tínhamos tido um alerta, um mês antes, pelo Almino Afonso. O Almino era líder do PTB. Teve lá. Eu levei-o para falar com o governador. E o Jânio tinha vindo a São Paulo. E se hospedado, pediu ao Cavalho Pinto, se podia hospedar na cantareira no palácio. de verão nosso. E disse o seguinte, porque minha mãe está muito doente. E eu queria passar uns dias com ela. Porque ela vai com câncer, vai morrer. E eu queria ficar com ela um tempo. O Cavalho Pinto falou, não, eu fiquei lá, na vontade. Aí, evidentemente, mandou um batalhãozinho. E tinha informação diária. Diz que o Jânio montou uma cadeira, uma mesa, no terraço, abriu o portão e recebia gente de bairro que o Afrânio levava lá todo dia. Filas. Filas. E com o batalhão da força pública, do exército. E se a mãe dele está doente, não. Porque com a mãe não fica nem um minuto. É só isso. Então, tinha um golpe aí. O Cavalho Pinto disse, não, o senhor está muito enganado. O deputado, não tem nada. E quando eu levei o Almino até a porta, quando eu voltei, ele estava vendo alguma coisa. É muito engraçado essas coisas. Aí, nós já estávamos meio de alerta que tinha alguma coisa. Quando vem isso aí, eu falei, bom, é um golpe. Está na cara. Ele vai para Cumbica, que é do lado da Vila Maria. Explina, então, vai ver o que está havendo lá. Eu peguei o carro e fui para a Vila Maria. Onde o grupo janista lá era de um enfermeiro chamado Domingão, que fazia greve no HC. De três em três meses, ele dá uma preguiça trabalhar de fazer uma greve. E eu cheguei lá, eu conheci até a casa do homem. Parei na casa do homem, Domingão está aí. Eu disse, não. A mulher dele disse, não, doutor Plini, ele está na paróquia aí, porque vai ter quermesse, ele está ajudando o padre. Eu fui para a igreja. Atrás da igreja, estava lá ele montando barraquinha. Eu falei, Domingão, como é? E o chefe? Pois é, doutor, diz que ele desistiu, não. Eu falei, não, mas não vai fazer nada. O Afrânio não ligou. O Chaves Amarante também não ligou. O senhor é o primeiro que está vindo. É só mandar os caminhões, aqui nós vamos. Aí eu corri vários, típicos, e recebi mais ou menos a mesma resposta. Então, eu voltei de noite e chora. Ele resolveu dar um golpe assim, entendeu? Tão megalomaníaco, ele achou que ele levantava a massa. Aí eu me mudei para o palácio. Me mudei para o palácio, nem fui para a secretaria. E fui falar com o Maio, mas eu gostaria que os nossos secretários ficassem mais discretos, etc. Eu falei, professor, mas doutor Maio, mas eu tenho que estar lá, porque eu sou. Tudo bem, mas olha, discreto, porque eu não quero. Aí eu fui para o palácio e a briga ficou Jango ou não Jango, porque veio o veto dos militares. E formaram-se dois partidos. O partido que devia aceitar o veto dos militares e o partido que devia entregar para o Jango. O partido que devia entregar para o Jango era Bicudo, eu, que liderávamos isso. O Zé Bonifácio, uma atitude mais prudente. Não tomava muita posição, vamos ouvir, não sei o quê. E o negócio ficou forte ali dentro. Até que um dia o cavalo de Pinto me chamou e disse, Jango, está muita coisa, vamos conversar um pouco no Jardim. Fomos para o Jardim. Ali começamos a andar e conversar. Ele virou para mim, isso é um absurdo mesmo. Tem que dar posse para esse João Lá. Pois ele é o vice-presidente eleito, onde é que mais fez isso? Não tem cabimento. Eu virei para ele e disse assim, Professor, mas por que o senhor não diz isso? Porque o Brizola está dizendo isso. Mas o senhor aqui, não sei o quê, em São Paulo não faltará os seus compromissos, não sei o quê. Como é que é? O senhor tem que ir lá e dizer. Ele virou e disse, olha, eu não posso fazer isso. Porque eu comando 50 mil homens. Se eu disser a minha palavra, pode correr sangue. Você não. Você não tem responsabilidade nenhuma. Se você falar, não acontece nada. Vai lá e fala. Isso é engraçado. Ele me ensinou muito, o Cavaleiro Pinto me ensinou muito. Ele tinha uma relação assim, muito coisa comigo, entendeu? Ele disse, você vai lá, você pode. Não tem problema nenhum. Eu não posso. Eu só posso falar na hora que tiver uma coisa clara do que fazer. Eu fiquei impressionado com o negócio. Eu não assisti porque eu não estava o final. O final, quem me contou foi o Jorge Cunha Lima. O Jorge me contou que no final, 11 horas da noite, não sei o que, aquela briga danada. E o negócio, a declaração do Cavaleiro Pinto era assim, ele devia ser que deve-se preservar o espírito da Constituição ou a letra da Constituição. E aí, tal, e tal, e tal. E o Portugal estava cansado, foi dormir. Aí, o Portugal, não, que negócio de dormir. O Portugal disse que estava com a escova de dente já na coisa. Não, não conduz a nada. Mas, não, Portugal, que negócio é esse? Você não vai tirar, não. Como é que é? É a letra ou a coisa? Olha, Casalberto, na faculdade nós aprendemos que era a letra. Agora você faz o que você quer. Mas é a letra. Põe aí. Isso me contou o Cunha Lima. Você pode até chegar com ele, se é verdade ou não. Então, se não é uma... Não sei. Mas ele me contou isso. E aí, o Cavaleiro Pinto fez. E aí, o bicudo foi para o Rio, foi para Brasília levar o trato com os militares. E voltou dizendo que os militares queriam colocar o Cavaleiro Pinto na presidência. E aí, o Cavaleiro Pinto foi muito bacana. O Cavaleiro Pinto virou para mim e disse assim, não, eu quero chegar lá, mas pelo voto. Eu não vou ficar em mão de militar nenhum. Não aceito. E aí que ele enveredou exatamente para o Brizola. E ele não suportava. O Brizola, ele não suportava. O Brizola fazia visitas nessa época. Ele era governador do Grande Sul a São Paulo. Tinha contatos. O senhor mesmo teve contato com ele? Ou o Cavaleiro Pinto? Ou os setores mais à esquerda do PDC? Tive contato da Esquim de Mariveio a São Paulo. Assinatura da Comissão Brasília-Paraná-Uruguai. Aí estava marcada para as 10 horas e chegou às 11. O que já deixou nós. Aí ele chegou. Nossa, gente, aquela galchada danada que o paulista não pode nem ver. Entrou com aquela espaventada dele lá, repórter, etc. Porque nós éramos todos no quietinho. Nós éramos tudo devagarinho. Virou e disse assim. Quero lançar o meu protesto. Não assino. Porque tal capital estrangeiro não está contemplado que não irá fazer parte. Que não ia mesmo. Nós não pusemos porque nem passou pela nossa cabeça. Entregava o outro. O Cavalho Pinto queria morder ele. Então a coisa era conflitiva para o povo. Daí eu tive um contato depois com ele na pizzaria 1060. Você não conheceu a 1060, né? Vocês são todos moços. Lá no comecinho da Celso Garcia tinha uma pizzaria famosa chamada 1060. E aí me convidaram para ir almoçar com o Brizola. Pois ela estava em São Paulo, tinha deixado de ser governador. E ia ser candidato a deputado. E queria muito me conhecer. Porque sabia que eu era nacionalista. E aí eu já estava com uma pecha de nacionalista total. E aí eu assumi também. E aí eu almocei com ele. Então eu, a Ivete Vargas e ele. E ele virou para mim e disse o seguinte. Sabe, Clínico, eu não tenho mais ambição política nenhuma. Porque já fui prefeito, já fui deputado federal, já fui prefeito, já fui governador. Agora eu quero me dedicar ao Brasil para a gente fazer isto aqui, um nacionalismo e tal. E eu queria você do meu lado. E daí eu achei gozadíssimo. Imagina se ele não era candidato. O senhor falou da Ivete Vargas. Eu queria justamente aproveitar então a ocasião. Os partidos naquele momento, o seu contato com essas lideranças do PTB, a Ivete Vargas, etc. No caso do PTB, como que era o... Era a Ivete. Era a Ivete. Era a Ivete Vargas. E era sempre o PTB. Que fez a campanha conosco. A Ivete foi laçada pelo Jânio Quadro. O Jânio laçou a para a nossa campanha. E ela fez a campanha conosco. Sim, isso em 58. Não tem petito de história demais nesse depoimento meu aqui, não? Mas se vocês querem dar risada, eu conto muito. Não, mas que a Ivete... A Ivete, você sabe que a Ivete tinha um péssimo nome como pessoa muito fácil e tal. E a dona Yolanda, a dona Yolanda Cavalho Pinto, uma santa mulher, uma santa mulher, ela chegou assim e chegou para a Ivete e disse, ô Ivete, você ainda é solteira? Você imagine ir para a Ivete. A Ivete teve uma olhada e disse, mas e você fica com esses homens tudo aí? Você precisava arrumar uma companhia. Bom, a Ivete levou a mãe. Bom, um dia ela chega para a Ivete e diz assim, Ivete, para mim aquele moço está olhando para você. Aí a Ivete pergunta, e olha, é um bom moço. Você devia pensar, minha filha, porque você está ficando mais idade. Depois de ter filho, tem idade. Que coisa... Bom, para encurtar, para encurtar, a Ivete casou com o cara, deixou a chamada vida, a coisa foi fidelíssima ao cara. Era o Paulo Sim. Escreveu sobre o Brasilino. O Brasiliano. Pois ela adorava a dona Yolanda, ela foi madrinha de casamento, ela e o Cavalo Pinto, madrinha e padrinha de casamento, casou, teve um filho, pôs o nome de Getulinho e foi corretíssima. A dona Yolanda converteu. A relação era assim, o Getúlio não deixava a TPTB em São Paulo, o Getúlio não deixava. Então ele tinha um senador aqui, como era o nome do senador? Um nordestino que era senador aqui. Era um cara bem de esquerda, era um quadro, um quadro forte. Havia algum acordo com a Demar de Barros? E esse ele via com a Ivete, num apartamento. Depois ela deixou. Ah, certo. E com ele eu fui conversar. Entendeu? Eu fui conversar algumas vezes para campanhas, Petróleo é Nosso, campanhas já nacionalistas mesmo, Eletrobras, essas coisas. Mas a relação era longínqua, distante. Distante. E com o Hugo Borg? Ele era Getulista, depois ele fez o PTN, né? Fez a nossa campanha também, a primeira. Conheci na Secretaria da Justiça, onde era a reunião dos capa preto. E ele teve alguma, do ponto de vista eleitoral, ele teve alguma penetração eleitoral, né? Nas suas candidaturas, nas candidaturas dele, ele teve um porcentual de votos. Não tinha, ele era um político danado, um orador brilhante. Entendeu? Mas o Cavalho Pinto escanteou. Ele não teve nada no nosso governo, nada. O Emílio Carlos teve mais. Porque era o Emílio Carlos, o Hugo Borg, depois veio a Ivete. É o que eu digo, era o samba. Agora, governar era com o doutor Junqueira, com o doutor Queiroz. O governar era com a plutocracia. E fazer política era com essa turma. Exato. Isso era o Jânio. O PSD sempre foi muito fraco em São Paulo, né? E o PSD era o Ulisses, Chaves, como é, o Pacheco Chaves, Ulisses, fraco. Não tinha força nenhuma. Era o Ademar. Era o Ademar, era. O contraponto era o Ademar. O contraponto era o Ademar. Até que me deixaram em paz hoje. Não, ali o quadro político era curioso, porque o quadro era Jânio. Jânio vai ser presidente e depois nós iríamos. Entendeu? Ideologicamente. Nacionalista. Quer dizer, defendeu o Brasil, as coisas nossas, etc. Algum estatismo também? Por exemplo, a estatização da Companhia de Estrada de Ferro. Ali foi o seguinte. Quem conta isso para você? Perfeito é o Jorge Conha Lima. Porque eu assisti pelo Jorge. Embora eu tivesse no final também ajudado um pouco. Era o seguinte. A Paulista não tinha mais interesse em investir. Tinha muito mais interesse no Horto. Os Hortos da Paulista. Entendeu? Porque estava fazendo a transição para o diesel. Então, aqueles Hortos não tinham mais... E era uma fortuna. Valia uma fortuna. Muito mais que a estrada. Que já tinha seus 50 ou 60 anos. Já estava precisando repor. E tinha um corpo de funcionários e tal. Bom, tinha um cidadão chamado Harry Normaton. Que era o líder sindical semicomuna. Esses comunas de sindicato. Que era um pilantra de primeira. E jogava com a companhia. Então, ele fazia o seguinte. Ele montava uma greve. Parava a estrada. Deitava no trilho. Entendeu? Greve em Limeira. Não, Rio Claro. Aí, greve em Rio Claro. Parava tudo. O primeiro ano, o Cavalo Pinto foi lá. Como é que faz? Como é que não faz? A companhia vinha. Não temos dinheiro. Se o senhor emprestar dinheiro, nós pagamos. Então, o governo emprestava dinheiro no tempo em que a inflação não tinha correção. Então, o governo dava o coiso e eles iam pagando. E, no fundo, era um subsídio. Bom, o Cavalo Pinto é o primeiro ano. No primeiro ano, eu atuei nessa greve de ponta a ponta. Uma loucura. Um trabalhão danado. Estourou um dos meus carros lá. Porque eu estava levando deputado para cá, deputado para lá. E o coitado motorista dormiu, o senhor da estrada. E, no segundo ano, a mesma coisa. Aí, no terceiro ano, ele chamou o Jorginho e disse aqui, isso não tem cabimento. Não vai acontecer. Nós vamos desapropriar isso aí. Fique quieto. Nós vamos fazer. Então, preparou tudo. Entendeu? E, quando ele fez a terceira grevinha, o Cavalo Pinto esperou fechar. Mandou, disse para o Jorginho. Jorginho, você mande a imprensa oficial ficar aberta. Aí, mandamos a imprensa oficial ficar aberta. Aí, ele esperou fechar o expediente e disse, alguém negociou a ação da Paulista na Bolsa? Não. Fazia dez anos que não tinha nenhuma movimentação na ação da Paulista. Aí, ele desapropriou as ações. Entendeu? Ninguém roubou. Mas, ninguém roubou. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele fez pelas ações. E aí, eu fui chamado também no Palácio e tal. Aí, como é que é? Como é que não é? Precisa agora, a Paulista precisa funcionar. Então, quem põe? Aí, pusemos o Antônio Hermílio de Moraes de presidente e o Fernando Gaspariano de diretor executivo, superintendente. E o Fernando Feio trabalhar conosco e o Antônio Hermílio também. E desapropriamos a Paulista. Ganhamos todas aqui em São Paulo. Depois, perdemos lá em Brasília porque dizem que correu uma nota preta. Com uma vergonha. Mas nós desapropriamos. Esse tipo de coisa, isso era imbatível. Mas não era por estatização. Sim, sim. Era por... Exato. Entendeu? Tem a ver com o interesse. Agora, eu era muito estatizante. Tudo o fundo de amparo à pesquisa era estatal. Nós, o que fizemos, fizemos via Estado. Porque eu já estava numa posição muito mais, muito mais para a esquerda. Tanto que o meu panfleto para deputado federal em 1962, já tem reforma agrária, reforma urbana. Eu já estava, francamente, nas reformas de base. Mas o Partido Democrata Cristão já falava em reforma agrária e usava a expressão reforma de base, né? Nos anos 50... Isso não, não. Isso foi em 1962. 2002, logo depois que eu me elegi, o Pontoro se elegeu, foi o mais votado. O Paulo de Tarso foi o segundo votado, eu fui o terceiro votado. E nós convocamos... Mas e aquele plano de revisão agrária? Não, esse foi do Carvalho Pinto. Do Carvalho Pinto, exatamente. Mas esse não foi. Você sabe quem foi esse plano? O Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio. O DN. O DN. É o Paulo Vanzulini. O Zé Bonifácio é filho do Paulo Nogueira Filho. O Paulo Nogueira Filho é o chamado burguês progressista. Eles eram burgueses, mas eles eram mais progressistas um pouco. Entendeu? E ele tinha esse... Ele tinha sido da UNE. Ele tinha... O Zé Bonifácio tinha uma coisinha mais para a esquerda. Entendeu? Um leve brisa. Mas tinha. E ele que fez, o Paulo Vanzulini, que foi o arquiteto, o Carvalho Pinto topou e nós pusemos no plano. Nós incluímos no plano. Era um processo que o Carvalho Pinto disse, não, não chamem de reforma agrária, porque isso é muito polêmico. Chame de revisão agrária. Que consistia em você usar o imposto territorial rural, que naquele tempo era estadual, para você criar estímulos à repartição de terra. Então, se você tivesse uma fazenda muito grande, entendeu? Você era taxado mais, para você ter uma... Então, foi muito bem feita a lei, muito bem feita. Mas não tinha propriamente uma ideia socialista da reforma agrária, nem por sombra. Agora, quando nós nos elegemos, aí eu já estava bem mais, bem mais. Aí eu já tinha me proclamado socialista cristão, numa reunião sobre a Mata Eretto Magistra. Você tinha falado que o que abriu foi o João Figueiredo. Foi. Quando ele abriu, o chamado liberou geral, falei, ah, bom, então agora vamos para lá. Fizemos uma semana de leitura da Mata Eretto Magistra nos dominicanos, com o Frei Carlos Josafá, que foi o que organizou e tal. E no último dia convidou-se o cardeal. E eu falei, então lancei um manifesto junto com os meus amigos e tal, do socialismo cristão, que nós nos considerávamos socialistas cristãos. E levamos um pito do cardeal, que diz que socialismo não pode, está proibido pela igreja. Aí no dia seguinte eu fui falar com ele, falei, então, Carlos, mas eu fiquei mal, eu sou deputado. Não, eu não era deputado, eu era secretário de Estado. Eu sou secretário de Estado, seu filho. Não, eu não era com você, não. Você é leigo, você pode falar o que você quiser. É que o padrezinho lá falou. Como é que fala isso sem falar comigo que sou bicho? O senhor se elegeu em 62 para deputado federal. E em que locais o senhor teve a maior votação, por exemplo? Dá para saber em que grupos sociais? Eu tive votação no Estado inteiro, inteirinho. Agora, onde eu tive mais votos, eu tive 47 ou 43, uma coisa assim, mil votos, o que naquele tempo era muito voto, porque não tinha um colégio eleitoral tão grande. Era muito voto. Eu tive votinhos pingados em tudo que é município, tive voto forte em Jaú, que é a terra da minha família, eu fui o mais votado, em Limeira, eu fui o mais votado, ganhei do Ulisses lá, entendeu? Em Taubaté, que é a terra da minha mãe, tive uma votação grande, em Campinas e em Santos. Aí é que eu tive mais votos. Mas o meu voto não foi um voto... Aqui em São Paulo ele foi da periferia, por causa de muita obra na periferia. Não tinha muita obra na periferia. O voto meu foi o agradecimento das cidades às obras que chegaram lá. Então eu tinha um voto geral, não foi um voto marcadamente político, não foi. Foi um voto administrativo, embora eu já tivesse uma posição política. E aí nós, o Paulo de Tarso e eu, ficamos considerados assim a esquerda do partido, que queria levar o partido, porque o partido até então era um apêndice da UDN. O Queiroz era um semi-udenista. O Montoro era mais livre, mas também estava longe de ir para a esquerda. Então nós começamos a puxar um pouco para a esquerda, o Paulo e eu. E aí nós fizemos um congresso em Águas da Prata. E nesse congresso eu escrevi uma tese, dizendo o seguinte, que se nós queríamos ser de fato um partido popular, de fato um partido da matéria e magista, etc., nós tínhamos que estar com o Jango. E não com a UDN e a direita. E ganhamos o congresso. De modo que aí o partido foi para a esquerda. E o Montoro e o Paulo foi ministro da educação do Jango. Porque rompia uma tradição do partido, que até então vinha votando com a UDN. Com a UDN. Nos anos 50, votou sempre com a UDN. O senhor falou da FAPESP, né? Como é que essa questão do Fundo de Amparo à Pesquisa, como é que isso surgiu? Isso surgiu da inteligência de um cidadão chamado Diogo Gaspar e de um outro chamado... Ah, meu Deus! Agora a brincadeirinha é essa. Ele, na hora H, ele... Daqui a um minuto eu lembro. Que era o economista-chefe meu. Era um goiano estupendo. Eles bolaram e vieram me propor. Olha, São Paulo precisa ter pesquisa científica. Porque para crescer, para isso, hoje precisa e tal. E me explicaram tudo isso. Eu era um bacharel, né? E eu achei fascinante a ideia, levei para o Cavalho Pinto. Professores estão querendo fazer isso assim, assim. Dizem, ah, isso é muito bom. Pode mandar fazer. Pode fazer. Entendeu? Mas a ideia foi deles. E é, olha, foi uma coisa muito bem feita. Porque, olha, até hoje não tem... Não tem notícia de escândalo, não tem empreguismo, porque pelo estatuto é só um pequeno grupo que pode. Eu tenho orgulho daquilo ali. Mas eu não tenho mérito intelectual nenhum nisso. Isso foram esses dois que fizeram. Sim, sim. É, mas o apoio do governo foi fundamental. É a lucidez do Cavalho Pinto. Claro, claro.